E aí rapaziada, chegando aqui na Escofé né, e agora já tá chegando ó, a rapaziada aqui gosta de brincar pesado com moto aí ó, ó o mingau Ele fica ciscado Esse homem aqui faz é, rapaz, agora aqui gosta viu, aí gosta, aí gasta, aí a vida do mingau é essa daí Rapaziada já trazendo os carros aí ó, aí a reta, aí a reta, aí na guinchada aí ó, cadê esse neizão chegando aí também ó E aí, como é que tá? Pô, agora que o sozinho tá baixando ó, agora que os carros tão chegando ó, a brincadeira tá ficando bonita, a brincadeira tá ficando bonita Galera, se liga numa pala aí ó Galera, lembrando aí ó, bora fortalecendo o canal, se inscreva, compartilha, comenta aí embaixo, convide o canal pro seu evento também Então é isso aí, bora pro vídeo que o vídeo tá pesado viu, bora lá Certo 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 A CIDADE NO BRASIL Então estamos aqui na correria, olha aí quem está chegando ali, mais um carrinho na brincadeira, guincho braseiro, faz esse guincho não para meu amigo, é mil grau aí, olha o moleque das motos aí também, bora aqui pegar uns adesivos. Então galera, lembrando aí ó, já chega compartilhando aquele vídeo, já chega compartilhando o vídeo, se inscreve, olha aí ó, para trabalhar amigo? Caralho, só uma dor de cabeça, vamos mesmo, baratizinho aí ó, deixa aí ó, já chega compartilhando, se inscrevendo no canal e bora com adrenalina amigo. Está pegando menino, só eles vão estar fortes aí ó, aí ó. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É rapaziada, e o borrachão rendeu, nossa esse sol está tremendo, o borrachão rendeu, se liga aí ó, olha como é que está o pneu do pneu. E o homem já trocou os pneu de novo ó, olha aí ó, olha o outro ó. E mais tarde vem o borrachão de novo ó, olha aí ó. Eu tirar o chapéu que me brinca aí, faz o borrachão de novo, 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 faz o borrachão de novo. Olha o cabeletão aí também, ó Olha aí, ó Aqui é o Om Street, papai, tá? Original, o evento original Hoje ele aqui tá no comando, tá? Olha lá, ó Olha o costão do Ney aí também, ó Se liga, olha o evento, olha o evento Olha a proporção do evento aí, ó Rapaziada brincando Olha a fila de carro aí, ó Olha aí, ó Olha aí Olha aí, rapaziada, todinha brincando, ó Olha o golzão Se liga aí, ó Olha o outro golzão aí, ó Se liga que a fila tá aí grande aqui pra brincar, ó Rapaziada aí, todinha, ó Olha aí Olha o palhuzinho aí, ó Paraíbazão Golhagenzinho aí também, ó Olha a brincadeira Cara, esse evento tá ficando pra história Olha o tanto do carro pra brincar aí, ó Olha a galera toda Virando bicho pra brincar aí, ó Felipe Felipe, Felipe Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O que é isso? 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 2.2, né? É isso aí É nóis Humildade pura desse moleque, ó O que é isso? 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 Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos os pilotos aqui Eles estão aqui representando aqui a associação Dizer pra vocês que esse projeto de arrancadão é um sonho de muitos aqui Eu sempre brincava também, não aqui no estado, mas fora E quando cheguei aqui vi que não tinha estrutura nenhuma pra isso O parque aqui não é adequado pra esse tipo de esporte Esse ano a gente conseguiu alocar uma emenda de 3 milhões Pra estar construindo lá no Parque Anoar uma pista de arrancada Tanto pra moto quanto pra veículo automotor E também uma pista de speedway Então a gente quer fazer um complexo esportivo Isso tudo visando pra que vocês não estejam brincando na rua Onde é perigoso, onde não tem autorização E possam estar num local seguro Então o deputado Fernando Colete quer que vocês estejam em segurança A associação possa estar organizando tipo de evento E se Deus quiser, ano que vem começa a obra do Parque Anoar Já tem um projeto bacana, uma arquibancada Pro pessoal poder também ficar debaixo de uma cobertura Assistindo os espetáculos também Então tô aqui pra ser parceiro de vocês Quero que vocês saibam daqui consciente Vão pro trânsito em segurança também Respeitem as antenas de trânsito dentro do trânsito Tanto no município quanto no estado Pra que vocês possam brincar no local apropriado Obrigado pessoal, boa tarde gente E aí Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL